Compre o seu PC Gamer na busca informática, eles foram feitos pra você. Mano, compre uma skin foda para o seu console na Pop Art Skins. Videogames e informática pelo menor preço? Cara, dá uma olhadinha na nova era games da Santa Efigênia. Fala galera, beleza? Eu sou o Daniel e venho novamente com um vídeo de easter eggs. E por que novamente? Novamente porque ontem já saiu um. Caso a notificação não tenha chegado pra você ou você de repente não viu por outros motivos, cara, é um vídeo de easter eggs deprimentes. Eu tenho certeza que se você gosta da parada, vai curtir. Então clica no card aqui no canto superior direito, assiste o vídeo porque tá foda. Hoje também é um vídeo de easter eggs, só que não é deprimente como o de ontem. Hoje é um especial Uncharted 4 The Lost Legacy. E nele eu vou mostrar easter eggs e referências. Então like no início se você gosta da parada. Galera, antes de começar eu quero deixar um recadinho muito louco. O canal fechou uma parceria com o aplicativo Top Buzz. Olha o nome foda, Top Buzz. Com o aplicativo Top Buzz você fica atualizado com tudo que é novo. Digo vídeos, gifs, fotos, novelas, séries, notícias do Brasil e do mundo. Uma coisa bem interessante é que a gente vai postar alguns vídeos lá. Você só assiste se tiver o aplicativo. E um desses vídeos é a primeira parte de easter eggs deliciosos, que há quase um ano já não se encontra no YouTube. Então, eu vou refazer esse vídeo e postar lá. Só quem baixar o aplicativo vai poder assistir e também descobrir por que eu removi ele aqui do YouTube. Então se você tá curioso, baixa o aplicativo Top Buzz e eu te encontro lá. Durante toda a campanha da expansão, você encontra caixas que podem ser abertas. E se você de repente dá um zoom nelas, vai notar que tem um código ou um serial. E sabe o que isso significa? Bosta nenhuma. É claro que é mentira. Se de repente você pegar essa numeração, dividir ali, vai ver que ela se transforma em uma data de calendário americano. E acredito que você deve estar fazendo uma cara igualzinha a essa aí. Porque é uma data, só isso. Caguei. Bora perguntar pro Irineu? Irineu, você não sabe nem eu. Já que ninguém sabe de nada, bora pro Google pesquisar se a Naughty Dog lançou algum jogo nessa data. Pera aí, deixa eu pensar aqui em algum aleatoriamente. Já sei. Jack and Dexter. Uau! Temos um Sherlock Holmes por aqui. Galera, aquela numeração da caixa, na verdade, é a data de lançamento de um dos jogos da Naughty Dogs. Jack and Dexter. Eu juro pra vocês que eu não sabia. Foi tudo na base do chute. Tira! No capítulo 11 da campanha principal de Uncharted 4, quando você chegar no sino, faça exatamente o caminho que você está vendo aí em speedrun, que quando o Drake chegar no topo da parada, ele vai fazer o seguinte comentário. Você deve estar se perguntando por que eu estou falando de Uncharted 4, uma vez que o vídeo é sobre easter eggs da DLC The Lost Legacy. Calma que a gente chegou lá agora. Na expansão também tem um local muito alto, que uma vez que você sobe lá com o Chloe, ela vai fazer o mesmo comentário que o Drake fez. Digamos que uma referência bem bacana. No capítulo 8 dessa expansão, dá um jeito de se enfiar no mesmo buraco que a Chloe vai entrar. E olha só o que encontramos. Aparentemente é um coletável comum, porém se você der uma examinada nele, vai perceber que não é só um troféu que você vai receber. Você vai ter aquela sensação que já viu essa caveirinha em algum lugar. Se você jogou a DLC Left Behind The Last Of Us, com certeza você já bateu de frente com essa caveira. Caveira vidente. Faça uma pergunta se tiver coragem. Tá. Vamos morrer hoje? Nada. Que roubo. Tem que virar a esperma. Ó. Parece muito. Agora vamos realizar o easter egg, onde a Chloe dá aquela relaxada. O easter egg se encontra no capítulo 4. E o que você tem que fazer pra realizar ele, é subir no topo dessa torre. Cara, é muito alto. E quando chegar lá em cima, você tem que esperar mais ou menos um minuto. É, como eu disse antes, você tem que esperar um minuto. E como eu não tenho esse tempo, eu vou acelerar a parada. O importante é que se você esperar aí em cima, Chloe começa a fazer yoga. Muito foda. E lembrando que isso aí vale a conquista prêmio pessoal. No capítulo 5, ignore o que tem que fazer e pule na água. Nesse momento, um diálogo iniciará e vai valer um troféu. No momento em que você pula na água, a sua amiga vai dizer que não tem tempo pra jogar Marco Polo. Como eu disse antes, vai valer uma conquista. Mas isso não é o legal aqui. Essa brincadeirinha de Marco Polo faz referência a Uncharted 2. Onde em um momento, quando você passa por uma piscina, o Drake vai brincar de Marco Polo e também é chamado a atenção. Então é isso, esses foram os segredos encontrados até o momento na DLC do Uncharted 4. Curtiu o vídeo, like e compartilhe com seus amigos pra que a gente ganhe mais inscritos e bata logo a marca de um milhão, belê? Baixe o aplicativo Top Buzz e não perca o vídeo easter eggs deliciosos que eu vou postar lá. Se liga nesse especial, vai valer a pena. Pra mais easter eggs de Uncharted 4, é só você clicar no vídeo que tá aparecendo em algum local da tela. Se você não assistiu, vale a pena. Fiquem com Deus que é a base de tudo e até.